Eu nunca amei uma mulher da mesma forma que eu amo você. É engraçado pensar como já te procurava antes mesmo de tê-la ao meu lado. Você é a dona do meu coração. A mulher da minha vida. É tudo o que eu sempre sonhei e eu confesso que te via nos meus sonhos. E desejava que você se tornasse a realidade que eu tanto sonhei. E que o nosso amor fosse sempre mágico e transformador. Amor verdadeiro é aquele que surge sem aviso e se torna o centro de nossas vidas. Você, minha doce paixão, é tudo na minha vida. É o meu sonho mais lindo. É a mulher que escolhi para estar ao meu lado nos melhores e piores momentos. Eu quero que a nossa história siga, cresça e prospere sempre. E eu te garanto que não medirei esforços para que isso aconteça. Essa declaração de amor é para que fique bem claro e que minhas palavras alcancem seu coração, meu bem. Quando te encontrei, minha vida ganhou um sentido maior, você se tornou o amor da minha vida. O amor que sempre desejei, sua presença me faz brilhar no amanhã. Tudo o que preciso está em você. O amor é um sentimento tão bonito que não pode ser descrito com palavras. É algo que você sente no coração e que te faz querer estar com a pessoa amada o tempo todo. Quando nossos corações se encontraram, minha vida mudou para melhor. Finalmente pude entender por que é tão importante ter alguém com quem compartilhar momentos, sonhos, desejos e paixão. Seu amor é a cura para todas as coisas ruins desse mundo, meu bem. Quero estar com você hoje e todos os dias. Não posso e jamais quero viver sem você ao meu lado. Te quero e te desejo com toda a alegria do mundo. Pois ao seu lado eu realizo o meu sonho mágico de amor. Ter você comigo em meus braços me faz sentir poderoso, sabia? Ah, é tão bom ser amado por você, meu bem. Não quero apenas um dia ao seu lado. Eu quero todos os dias da minha vida. A felicidade, ela é efêmera, mas o amor verdadeiro é para sempre. Então fica comigo, meu amor. A vida toda, ou melhor, uma vida só é muito pouco para vivermos juntos agarradinhos e apaixonados. Eu quero passar todas as vidas ao seu lado, a eternidade. Você, meu bem, é a tampa da minha panela, a metade da minha laranja, a mordida na minha maçã. Disso nunca tive dúvidas. Você, meu bem, é o meu grande amor. E ao seu lado eu sou realmente feliz. Sou apaixonado por você. Não sei o que será do dia de amanhã. Não sei o que a vida nos reserva para nós dois. Mas se caminharmos lado a lado, juntos, Podemos conquistar tantas coisas na vida, meu amor. Seu amor é a coisa mais bonita que já vivi. É tão verdadeiro, puro e sublime, Que me faz querer permanecer ao seu lado sempre. E não é à toa que eu amo estar ao seu lado com você, falando sobre tudo. E por isso eu quero realizar meus desejos ao seu lado. Quero construir uma vida com você. Essa é a minha maior felicidade e o meu objetivo. Você é o meu presente de Deus. E quando a gente ganha um presente que a gente ama, a gente cuida, não é mesmo? Você é o presente do meu coração. E não existe nada nesse mundo que eu queira mais do que construir uma vida inteira ao seu lado, meu bem. Não existe nada que me faça tão feliz do que estar apaixonado por você. Quando olho em seus olhos, eu percebo que o melhor lugar do mundo é estar ao seu lado. Sou muito sortudo por ter você, meu amor. Seu coração está aqui comigo e o meu está contigo. Não sei o que o futuro reserva, mas sei que se estiver com você, tudo será maravilhoso. Eu imagino um futuro ao seu lado todos os dias, meu bem. Isso me motiva a levantar da cama e a lutar para conquistar todas as coisas juntas. Imagine nós dois, dormindo juntinhos, abraçadinhos. Você me faz tão bem, minha paixão. Por isso eu prometo lutar todos os dias para ver o sorriso mais lindo do mundo e conquistar o seu coração sempre. Minha vida agora é sua, meu amor. Seu amor me transformou, mudou o meu mundo. Eu pertenço a você, ao seu sorriso. Você é minha dona. Sou completamente apaixonado por você, paixão. Seu amor é a ponte para a minha felicidade. Você se tornou mais confiante e me ensinou a importância do amor. E eu quero passar a minha vida com você. Quero ser o seu homem, seu melhor amigo, seu companheiro e te dar meu coração inteiro. Quero que você saiba que não existe nada no mundo que me faça mais feliz do que o nosso amor. Eu te amo mais do que tudo e prometo te fazer a mulher mais feliz do mundo. Essa declaração de amor vem do fundo do meu coração. Especialmente para você que é a dona do meu coração. É minha vida. Receba milhões de beijos recheados de amor do seu poeta, mineirinho apaixonado. Música 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 Legenda Adriana Zanotto